E aí pessoal, beleza com vocês? Olha eu aqui de novo com mais ZZ e dessa vez trago aqui um videozinho informativo e dessa vez o informativo é sobre essa mira aqui ó, Akashitan Scope que foi adicionada aí na atualização 0.57, ela é uma Scope feita aí para os rifles AK menos para aquela AK, eu acho que é a AK-74U que é aquela menorzinha, ela vem com um zoom aí de 2.8x, que é um zoom fixo já, você não ajusta o zoom e outra coisa que vocês devem saber sobre o zero-in dela, ela já vem com zero-in fixo em 400 metros, ou seja, você não ajusta o zero-in, tá? ele já está fixo em 400 metros, tem muitos que pensam que essa Scope ela é bugada, mas na verdade não é bugada, é o zero-in dela que já é fixado em 400 metros você pode mexer PGUP e PGDAL que não vai sair aí dos 400 metros, ok? Bom, agora vamos falar um pouco aí de como vocês descobrirem a distância de um player para você usando essa mira vocês perceberem do seu lado direito aqui, o lado esquerdo, tanto faz, você tem esses traços aqui, é com esses traços que vocês vão descobrir a distância de um player ok, imaginemos que tenhamos um player na nossa frente, ok? colocamos a mira sobre o player, primeiro, se a altura do player for igual a esse traço maior, ao primeiro traço então ele vai ter 400 metros, bem simples e se a altura do player for igual ao tamanho desse segundo traço, ele vai ter aí 500 metros de distância se a altura do player for do tamanho desse terceiro traço, ele vai ter aí 600 metros de distância e se a altura do player for igual a esse quarto traço aí, ele vai ter 700 metros de distância é bem simples, o maior traço 400, o segundo traço 500 metros, o terceiro traço 600 metros e o quarto e último traço 700 metros e se ele for maior que esse 400, aí ele vai estar entre 100, 200 ou 300 metros isso vale também aí para os traços do lado esquerdo, é a mesma coisa, vale do mesmo jeito aí você fala assim, mas como eu vou acertar um player a 600 ou 700 metros se eu não posso mexer no zero in? é bem simples, para isso você tem os dots, que são esses traços em V descendo bom, esse primeiro dot aí, como você já sabe que o zero in já é fixado em 400 metros esse primeiro dot aí vai valer para os 400 metros ou seja, se você tem um player a 400 metros e mirar na cabeça dele, nesse dot aqui, você vai acertar isso vale também para os 500 metros, se você subir um pouquinho esse dot acima da cabeça você acaba acertando um player a 500 metros esse segundo dot é para um player a 600 metros e o terceiro dot é para um player a 700 metros bom, aí você me pergunta, se eu tiver um player a 100, 200 ou 300 metros como é que eu vou acertar? é bem simples, é só você pegar esse primeiro dot aí e colocar no peito do player ou seja, uns 20 a 25 centímetros da cabeça daí você ou dá um headshot ou vai acertar ele de alguma forma então é isso pessoal, esse aqui foi um videozinho bem rápido falando um pouco aí sobre a nova Scope a Castan Scope que foi adicionada agora e no meu canal aí tem mais vídeos informativos falando sobre outros assuntos sobre outras Scopes e se vocês gostaram do vídeo deixa aquele like deixa o comentário aí deixa a sua avaliação se puder favorita não só esse vídeo como outros vídeos que vocês quiserem favoritar aí no canal compartilha também isso vai estar ajudando o canal a crescer e também ajudando a outros players que também tem dúvidas sobre certos assuntos ok? e é isso valeu um abraço e até o próximo vídeo